O Vasco conseguiu pontuar diante do Red Bull Bragantino, mas o resultado poderia ser melhor. Com quatro pontos conquistados em seis possíveis nos dois últimos jogos, o Cruz Maltino já enxerga uma evolução nítida em campo e também com a confiança sendo resgatada. Antes de continuar a notícia, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber todas as notícias sobre o Vasco. Amon Dias tem seu trabalho elogiado entre os diretores vascaínos e os torcedores decidiram apoiar o comandante, independentemente do que vai acontecer no restante da temporada. Ainda sobre o mercado da bola, o Vascão tirou seu time de campo e não vai mais contratar o meio-campista Hadja na Angola. O nome chegou a ser bem avaliado internamente em São Januário, mas duas razões fizeram o negócio não ir para frente. A primeira delas é pelo custo do jogador, que ultrapassaria demais a meta estipulada pelos executivos da 777. Fazendo as contas, o Vascão viu que precisaria pagar mensalmente ao jogador algo acima de R$ 1,2 milhão. Outra questão foi por conta da parte física do atleta e diretoria vascaína não sentia firmeza em investir no jogador de 35 anos. Já que você assistiu o vídeo até o final, curta o vídeo e se inscreva no canal logo logo você receberá mais notícias do Vasco.